Fim de mais um sonho de amor Novamente sofro da dor Me entreguei a quem não mereci outra vez Fim da nossa história de amor Fui feliz enquanto durou Descobri todas as suas mentiras Vou me refazer de novo Todo o tempo que perdi Vou sair, vou curtir Voltar pra madrugada Tentei mudar, não deu em nada Vou sair, vou curtir Voltar pra madrugada Tentei mudar, não deu em nada Segue sua vida que eu Vou seguir a minha Ninguém me segura que eu Vou perder a minha Segue sua vida que eu Vou cantar pra esquecer Que esse amor doeu Segue sua vida que eu Vou seguir a minha Ninguém me segura que eu Vou perder a minha Segue sua vida que eu Vou cantar pra esquecer Que esse amor doeu Simbora, gente Tira sua onda, querida Tira sua onda, querida Vou me refazer de novo Todo o tempo que perdi Vou sair, vou curtir Voltar pra madrugada Tentei mudar, não deu em nada Vou sair, vou curtir Vou sair, vou curtir Voltar pra madrugada Tentei mudar, não deu em nada Segue sua vida que eu Vou seguir a minha Ninguém me segura que eu Vou perder a minha Segue sua vida que eu Vou cantar pra esquecer Que esse amor doeu Eu vou cantar pra esquecer Que esse amor doeu Ninguém me segura que eu Vou perder a minha Segue sua vida que eu Vou cantar pra esquecer Que esse amor doeu Vamos lá, gente! Tentei mudar, não deu em nada Tentei mudar, não deu em nada Vamos viver, tá alegria Tentei mudar, não deu em nada Segue sua vida que eu Vou cantar pra esquecer Que esse amor doeu Amém.